A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se por um lado na ciência você descobre e no mundo de artes você cria no mundo da matemática você cria, mas você também está ali descobrindo as coisas que o outro não viu simplesmente. E o mágico é isso você pegar ferramentas de uma área, de outra área unir essas ferramentas e criar ou então encontrar uma coisa nova que o outro não tinha visto. O meu trabalho é sobre códigos corretores de erros em superfícies algébricas os códigos eles estão por todos os lugares, TV internet, DVDs, sua conta de banco, ou seja, eles são realmente aplicáveis a quase tudo que você pode imaginar e assim surgiram alguns exemplos de códigos muito bons usando superfícies algébricas. Então a ideia é realmente a gente poder unificar todos esses exemplos dentro de uma teoria que seja mais uniforme esses códigos eles têm como seu maior objetivo você transmitir informação através de um canal ruidoso. O que você quer no final das contas é botar um mínimo de informação extra com pouco erro sem ter que inflar essa sua mensagem eu acho que do ponto de vista de várias inovações que a gente tem vivido ultimamente você não tem mais fronteira do que é matemática às vezes você encontra ela nos lugares mais inesperados eu acho que assim não tem, não sei, acho que não tem receita, não tem receita é fundamental no final das contas é que você adore o que você faz se você tem isso, você já tem tudo eu acho que esse prêmio vem para poder estimular e também para te dar vontade de querer mais e de fazer mais enfim, acendendo as luzes naqueles lugares que estavam escuros é você ir levando o seu foguinho lá nas cavernas e descobrindo aqueles buracos onde ninguém foi e é lá que a gente quer ir e aí o